É, a galera está sendo convocada. Diretoria considera essa partida uma verdadeira final para o América. E é, né, Toledo? É, lógico que é. Agora eu só vou fazer um pedido aqui. O cara que não for americano e for ao campo, para de encher o saco da gente que fica em pé. Olha só a promoção. Ingresso a partir de 10 reais. Bom demais. Gratuidade para mulheres e crianças. Bom demais. Acesso duplo para sócios. Cada um tem o direito de levar um, né? É. É isso aí. E sorteio de três camisas especiais para sócios. Ué, muito legal. Parabéns à diretoria. Tem que fazer isso. A gente vem do momento bom, que é o jogo contra o Atlético. O time jogou muito bem. O Adilson ainda vai dar uma acertada nele. Né, agora é o que eu estou falando aqui. Você que não é americano e vai ao estádio. Tudo bem, aproveita a promoção. Mas nós, americanos, não aguentamos ficar em pé. Porque a gente está apavorado. A gente quer ganhar. Então para de ficar mandando da frente, ficar sentado. Procura um lugar quieto para você ficar sentado. Ou então fica em pé junto com a gente. Porque quem é torcedor de verdade não aguenta ficar parado. E o interessante é que, pelo que eu entendi da promoção, você ganha o ingresso e tem direito de levar três pessoas com você. No último sorteio de três camisas, Vibratin, sobrou uma por falta de coro. É, primeiro que ele entendeu errado. O sócio, o torcedor tem direito a um. O outro, os outros são todos pagos. Você não vai de graça. Agora, é muito bem-vindo todo mundo que quiser apoiar o América. Mas nessas condições que eu estou falando. Vão junto com a gente. Porque o torcedor de verdade, ele torce, ele fica em pé, ele grita, ele fica nervoso quando perde um gol. A gente é assim. Eu e o Fael, nós vamos então, vamos ficar em pé. Vamos ficar em pé. O Vibratin tampa todo mundo. Agora, a sua língua também. Tribunal.